Yugi Yugi Ti 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 Oi, mansos, lindos e deliciosos do meu almoço jantar e também do café da manhã Como é que vocês vão, meus deliciosos? Bora lá analisar mais um episódio do nosso querido Yukiti Senpai O grande prota dessa temporada Prendado com todas as coisinhas que tem direito O cara está lá lavando os pratos Quando ele dando lá, meus queridos deliciosos A lavadinha de prato dele Sendo o gato super, super prendado Ah, mano, esse Yukiti é muito maravilhoso E ele possui preocupações, né, mano Que se a sua dona, que é considerada por ele um lixo humano Perder o emprego Ela vai ter que, ele vai ter que abandonar ela Ele fala, porque ela atrapalhou até a separaçãozinha de lixo dele Mano, ele considera ela um peso humano Que ele deve ter que re-re-separar o lixo Que até os corvos, que ele espanta lá do fundo do telefone Sabem fazer a separação do lixo Ele nem considera ela um caso perdido Só que aí, né, mansos Ela se vira pro Yukiti enquanto tá lá comendo o papazinho E elogia a comida dele E cola, né, mansos? O que um cozinheiro não gosta De ver a sua comida sendo elogiada? Que mesmo sendo um peso morto Ele vai continuar cuidando dela E vamos, né, mansos, aquelas transições legais Que embora eu esteja repetindo a animação Mostra o quão bonita é a animação desse anime E o nosso Yukiti tá lá cuidando da casa Quando a inutil da sua dona chega toda equipada Implorando para o Yukiti Pra ele treinar ela Na arte da cozinha, mansos Porque afinal de contas Lá na empresa já não tá mais colando Que ela não sabe a cozinha Porque ela chega todo dia com marmita feita Com comida gostosas E até com biscoitinhos E ela implora Como fala pro Yukiti Que não conseguiria se virar sem ele Vai chorar, implorar, né Tentar por tentar Ah, sabe Conseguiu o favorzinho do Yukiti E o Yukiti até tenta E mostra um livrinho de receitas Lá E vai tentar ensinar pra ela o básico Uma tigela de arroz com ovo cru Né? Eca Eu até pensei, né Que o calor poderia fritar o ovinho com o shoyu O prato mega, mega, mega básico E ela assim, banana toda Dá conta nem de quebrar um ovo, mano Encha, coitado da tigela de cascas de ovo E o Yukiti Com a melhor habilidade do universo Tira cada casquinha E ela vai tentando elogiar A Shanta tá progredindo Ah, o Yukiti quebra Porque ela enche de shoyu O arroz com ovo Não sendo capaz nem de fazer Um prato super, super simples E a dona até consegue um pouco Sair da situação Falando que Como é esse livro aparecer na casa dela? Porque ela nunca comprou Um livro de receitas, né Esse livro de receitas E fala que as comidas Que o Yukiti prepara pra ela E ela tem a impressão de já ter comido essa receita daquele livro E joga na cara do Yukiti Que foi as comidas que ele preparava quando era frio O Yukiti fica com tanta vergonha Que corre pro quarto e se enfia na cestinha Que... De tanta vergonha Por ser ele que preparou as comidas Ela vai elogiando e fala Há tanto tempo Que não come aquela comida dele Ele todo envergonhado Já coradzinho O Yukiti gosta muito dela É muito bacana ver que Mesmo ela sendo considerada por ele uma inútil Ele cuida É aquele amor, né, manos? Quem não quereria um Yukiti na vida E o Yukiti acorda no outro dia ali Se espreguiçando Todo manhoso Vai preparar o café da manhã E vê uma mosca Mas o Yukiti fica furioso A dona do Yukiti Do Yukoshan Vai pro trabalho O Yukiti Vai ficar lavando roupa E é o dia que tudo deu errado Ele lavou a roupa Choveu A roupa molhou Ele teve que relavar O cara tá muito mal Foi um dia muito ruim Foi aquele dia onde nada deu certo pro Yukiti E o Yukiti, né, mansos? Mano, me quebrou Eu tenho escondido na casa Um livro de contas Manos E um baldinho com doces O Yukiti Mano, você tem uma conta bancária O cara tem uma caderneta Uma conta corrente Mano, o Gomegas e Gata Abriu uma conta E tem um balde de doce, né Fica lá comendo os docinhos escondidos E ficando feliz Por ter dinheiro na conta Que ainda fica Todos somos Yukiti Yukiti vê na TV Uma reportagem sobre a chuva Que tá acontecendo E a sua dona aparece na chuva E a mulher pergunta Se ela é grata De ter alguém esperando por ela em casa É claro, ela elogia Que é grata sim Enchendo toda a bola do Yukiti Que quando ela chega Manos, tem um senhor jantar Digno de uma rainha Esperando por ela E ela chega com um pacotinho especial De erva do gato Achando que o Yukiti vai como um gato rolar fofinho O Yukiti dá uma cheirada e Manos, ele solta um beck Ele dá uma baforada na erva de gato Yukiti, Yukiti Soltando um beck E no dia seguinte A sua dona dormiu ali na mesa mesmo E ele fica todo preocupado Porque ela Mansos Gripou Tá com 38.4 É covid Corram rapazes Corram Daí Ela tá toda doentinha Yukiti Claro Vai tentar forçar ela A ficar na cama Ela tenta usar aqueles métodos Pra rebater gripe Que realmente funcionam Mas o Yukiti Fala que só vai cansá-la mais Tenta forçá-la a ficar na cama A cuidar dela Só que quando ele tá saindo do quarto Ela é em febre Essa é uma das top provas de amor Que você quer receber Alguém com febre Chamando pelotador Ele vai dar uns papi-paps Na cabecinha dela Leva o lixo pra fora Vai levar roupa E cuidar da dona dormindo Quando a dona acorda Manos Ela desbloqueia a maior conquista Que uma pessoa badger Yukiti Tá dormindo Enrolado nela E ela fica mais um pouquinho na cama Afinal de contas Desbloqueou A maior conquista De um dono de gatos Tá ao lado Do seu bichano Bichano De pão de lula Amorados Eu dei aquela Surtadinha básica É isso Deixa o like Se inscreve Ligue O sininho Das Notificações E só voltem pra mais Meu xeroz Falou Valeu Tchau 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 Tchau